Você acompanha agora o Notícias Pastorais, desta semana que traz a vida na igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Nazaré é o Roberto Jaime. Ele que pertence à comunidade Nossa Senhora de Fátima, que pertence à paróquia de São Pedro e São Paulo, aqui da Arquidiocese de Belém, e tem um convite todo especial para fazer, não é isso, Roberto? Isso mesmo. Estamos convidando a todos os paroquianos, a todo o povo de Belém, que possa se fazer presente na festividade da nossa comunidade, Nossa Senhora de Fátima, que fica situada na Rua Ezereal Mônico de Matos, em frente à passagem Mapaza, no bairro do Guamá. Qualquer informação podem procurar na Igreja Matriz, que as pessoas paroquianas dão maiores informações que ainda não soubem a localização exata da paróquia. E a comunidade ali tem essa dedicação à Nossa Senhora de Fátima. Esse ano a festividade, ela começa quando? Vai até quando? A festividade, ela começa no dia 10, com o Terço da Alvorada. Às 18 horas tem a procissão inicial, que sairá da passagem Rui Barbosa com a Avenida Bernanço Saião, em direção à Capela. Chegando tem a Santa Missa, e no dia 11 também inicia o Terço da Alvorada, às 18h30, à novena, às 19h, Santa Missa, com a chegada das imagens que estão peregrinando pelas ruas do bairro. Isso aí, Nossa Senhora, com seus diversos títulos. E esse mês é todo especial, né? No Sol de Fátima ali, no dia 13, que é a grande festa de Nossa Senhora de Fátima, tem uma programação especial também na comunidade? É, a nossa comunidade, como nós não temos um espaço, mas nós fazemos sempre, é voltado pelo lado religioso, programação religiosa, e venda de iguarias lá nas dependências, lá na frente da Capela. Quando nós temos espaço suficiente para fazer programação cultural, então ficamos mais na programação religiosa. Que é o mais importante, né, Roberto? É, Roberto, levar também, evangelizar ali a região da comunidade, através de Nossa Senhora e com o título de Nossa Senhora de Fátima aí. Então fica o convite para você que queira participar da festividade Nossa Senhora de Fátima, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro do Guamá, que pertence à comunidade, a Paróquia São Pedro e São Paulo ali. Você pode participar ali a partir do dia 10 até o dia 3, sexta-feira, quando se dá a grande festa em honra à Nossa Senhora de Fátima. Fico com o convite a participar com o Roberto e toda a comunidade ali. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí! E na sexta-feira que passou, aconteceu nos estúdios da Rede Nazaré a novena da Divina Misericórdia e a missa pela Família Nazaré, que são as pessoas que ajudam a manter os meios de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação. E nesta sexta-feira, durante a missa, teve a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio visitar a FNC e divulgar a festividade que está acontecendo nas paróquias que levam seu nome. E a Rede Nazaré de Televisão irá transmitir a missa e a saída da procissão de velas que acontece no dia 12, a partir das 5 horas da tarde, direto do Santuário de Fátima, na Arquidiocese de Belém. Te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Nazaré é o João Serafim. Ele que está lançando este final de semana o seu mais novo CD, o seu mais novo trabalho, que com o nome Voz do Coração, né, João? Esse lançamento desse CD tem uma dedicação toda especial para você, né? Tenho com certeza. Por sinal, até o início, em 2013, na vinda do Papa Francisco, aí de lá para cá eu já fiz dois cantos, o Bamacavá possível, de lá para o mesmo dia daqui de Belém, né, é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. E ultimamente eu fiz agora a homenagem ao padre Zezinho, que por sinal é a primeira faixa desse CD, que já foi lançado no Dia do Memoroso e vai se encontrar dentro lá. A partir de sempre, quando se der, estou lá, pode ir e se encontrar. Na loja Lírio Mimoso, aqui em Belém, você pode procurar nas várias lojas, né? Temos três lojas do Lírio Mimoso, pode encontrar o CD, Voz do Coração, do João Serafim. Como foi que surgiu essa inspiração para gravar, João, esse CD, seu segundo trabalho com músicas católicas? Olha, surgiu assim, eu fui apelado, eu sou professor de história, aí eu não pude mais, porque eu tive um problema na fora, eu pude na minha garganta o problema. Aí, certo dia, na vinha do Papa Francisco, eu resolvi, assim, do nada, né, me levantar de compor uma música e me acolhido ao Papa Francisco. Aí eu fiz, fui para a jornada, e fiquei muito feliz em chegar em Copacabana, estou com a minha música lá, né, e fui tocado também lá em Aparecida. Aí, desde que eu vim de lá, em 2013 para cá, eu fiz 12 canções, todas de minha autoria, letra, e o nosso produtor lá em breve é o Marvin, Miranda, que tem uma banda, a gente reúne e faz as músicas. Então, o Papa Francisco foi o seu grande inspirador para entrar nesse eixo da música religiosa, música católica, e assim também evangelizar através dos seus trabalhos, né? Exatamente, por sinal, eu fiz essas músicas do Papa Francisco, que foram muito tocadas lá em Aparecida, lá em Copacabana, na linda dele. Aí, depois, eu fiz a música do Silvio, na cidade de Macapá, que eu quero mandar um abraço todo especial, pega muito bem lá na TV Natharé, e quero agradecer muito o pessoal da Diário do Amapá, da revista, da rádio Diário do Amapá, ao J. Ney, que tem um programa muito bom no dia a dia, ao editor da revista, que é o meu trabalho de ser na revista Diário do Amapá, ao Douglas Lima, e muito especialmente também ao Sr. Luiz Melo, o seu dono, tanto do jornal, como da rádio, e da revista. Então, eles me deram muito apoio, e eu agradeço de todo o coração, toda a comunidade da Amapá, para receber os diversos abertos. Ano passado, eu fiz uma música, Caminhando com Maria, que foi uma das mais tocadas lá, e o graço desse Deus que vier esse ano, eu, quando eu vim junto, eu vou retornar a Amapá, para levar essas músicas para lá. Então, aí, fica aí o convite a você, que queira conhecer um pouquinho mais, do nosso novo trabalho, do João Serafim, Vozes do Coração, pode procurar, aqui em Belém, as lojas Lírio Mimoso, que foi lançado este final de semana, aqui em Belém. E você também, de Macapá, de outras regiões, espero que você vai estar chegando, com certeza, nas lojas de sua cidade, para adquirir, conhecer um pouquinho mais, do trabalho do João Serafim. Nós vamos para um breve apocultural, e voltamos já. Não sai daí! Na manhã do domingo passado, o Movimento do Apostolado da Oração, realizou o seu 24º Congresso, Arquidiocesano de Belém. Na edição deste ano, os temas trabalhados foram, Eucaristia e Misericórdia, já preparando para o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá na capital paraense, no mês de agosto. O auditório do Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, foi espaço para o 24º Congresso do Apostolado da Oração, na Arquidiocese de Belém. O evento trouxe à tona temas relacionados à misericórdia e à Eucaristia. Este ano, nós estamos fortalecendo o nosso conhecimento eucarístico, através do estudo do lema do Congresso Eucarístico Nacional, que é eles o reconhecerem no Partido Pão. Vamos ter padre fazendo palestra sobre isso, que é o cônigo Sebastião Fialho, e ele vai nos preparar mais ainda, dentro do estudo que a Arquidiocese está fazendo para esse Congresso Eucarístico. A primeira palestra foi ministrada por padre Ivan da Silva, com o tema O Rosto da Misericórdia. Nós sabemos que a oração é a base da nossa igreja, é aquilo que, na verdade, junto com o Espírito Santo, sustenta a nossa igreja. Então, falar assim da misericórdia, falar do rosto da misericórdia para o apostolado, nada mais é do que fomentar aquilo que o apostolado vem exercendo em nossas paróquias. O movimento que reza, o movimento que adora, um movimento que caminha de verdade junto com a igreja. Cerca de 6 mil pessoas participam do movimento do apostolado da oração aqui na Arquidiocese de Belém. Hoje, aqui no Hangar, cerca de 2.300 pessoas consagradas recebem esta formação que é tão importante para o desenvolvimento do trabalho de um dos movimentos mais antigos da Igreja Católica. O nosso carisma principal é a Eucaristia. Trabalhamos também, em outros momentos, ser bons administradores do reino de Deus, porque nós temos que ser também, né? Trabalhamos o tema também, missão em Belém, porque nós estamos em Belém, é missionária por excelência, né? Então, nós já tivemos o tema, o apostolado da oração, e assim nós vamos trabalhando os temas conforme o pedido da nossa Arquidiocese. A devoção ao sagrado coração de Jesus nasceu aos pés da cruz e tem como base a misericórdia. O apostolado da oração nasceu há 170 anos atrás, na França, no dia 3 de dezembro de 1844, dia de São Francisco Xavier, um jovem missionário, e nasceu no coração de seis jovens jesuítas, que eram seis seminaristas do seminário dos jesuítas lá na França. Esses jovens estavam enfadados com estudo, com o peso lá da teologia. E o padre, que também tinha o nome de Francisco Xavier, ele pediu que eles se reunissem em oração e pedissem a Deus uma inspiração, uma forma de que eles se adaptassem àquela forma de estudo e não se tornassem fadônio, né? A primeira surpresa, o primeiro milagre que aconteceu foi exatamente entre eles. Passaram a ter gosto pelo estudo, o estudo passou a ser bom para eles, e de repente se divulgou este método de oração, que foi chamado apostolado da oração, e chegou até nós, né? Em 1885. Chega no Brasil em 1870, 71, e em Belém em 1885, no dia 10 de novembro. Hoje você vai conhecer uma capela centenária que fica no centro da cidade de Belém e muitas vezes passa desapercebida, a Capela do Pombo, que de acordo com o registro, foi por muito tempo a única construída na capital paraense de propriedade privada, e hoje pertence à Universidade Federal do Pará. Uma capela com mais de 300 anos de história, um prédio que data da segunda metade do século XVIII. O projeto não existe mais, no entanto, os traçados desta obra remetem ao arquiteto Antônio Lange como capitel bibienesco, que dá aos detalhes essa característica floral que é típico da escola de Bolônia de Lange, chamada Academia Clementina. O capitel é uma homenagem ao mestre de Lange, Bibiena. A capela ficou na família Pombo por gerações e tem uma bonita história de construção. Aqui ao meu lado está o senhor José Augusto de Carvalho Miranda Pombo, que veio contar um pouquinho dessa história para a gente. O senhor ouviu do seu avô a história de construção dessa capela. Como foi? Olha, minha filha, a história dela começa com Ambroso Henrique da Silva Pombo, que, em uma das viagens dele de Portugal para o Brasil, ele conheceu, nesta viagem, o Antônio Lange, que é o arquiteto que construiu a capela. No meio da viagem, eles sofreram uma tempestade. Então, como ele era, o Ambroso Henrique, era muito católico, ele fez uma promessa que mandaria construir uma ermida, que naquela época chamava-se ermida, e não capela. E daí que vem a origem da capela e deu, ele era muito devoto de senhor dos passos, e a capela é capela senhor dos passos, mais conhecida como capela Pombo. Daí que vem. Isso me foi repassado pelo pai do meu pai, pelo meu avô, o José de Miranda Pombo. A obra hoje é patrimônio histórico de Belém. Até a década de 1950, a processão do senhor dos passos tinha uma parada aqui. Eu cansei de ir à capela, cansei de ver a parada da processão das sete quedas, que a capela do senhor dos passos era uma das paradas das sete quedas. Então, eu me lembro a capela como era muito bem conservada, muito bem pintadinha. A capela demorou seis anos para ser construída e foi sagrada em 1790. Hoje, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Apresenta elevados estágios de degradação, mas Augusto ainda guarda na memória as imagens e a forma como a capela era organizada. A capela passou para uma irmã do meu avô, a tia Marieta, que zelava maravilhosamente bem pela capela. Ela mandava pintar, ela trocava constantemente aqueles panos de bordados e tudo. Mantinha a capela um brinco. Com a morte da tia Marieta, passou para o filho dela, Edegar Pombo Correia de Guamá. Aquela parte lá de cima, naquela época, eram os nobres que assistiam a missa de lá e seus convidados. A parte de baixo ficava só para os escravos. Na sacristia, a parede, porque a capela, o terreno todo da capela, ela tem, a capela tem sete metros e pouco de frente, por 37 de fundo. Mas foi fechada em alvenaria e diminuíram o tamanho da sacristia. Ela era um pouco maior. Em 1973, o senhor Augusto Pombo assumiu a propriedade da capela e, com a ajuda de amigos, realizou, no local, um pequeno restauro. Foi quando Fernando Guilhom e Augusto Meira, dois grandes amigos meus, eu era chefe de gabinete de Fernando Guilhom no antigo departamento de estradas de rodagens, um dia ele me chama, o doutor Augusto Meira lá, estava lá também, e os dois resolveram fazer uma pequena restauração na capela. Então, ela foi toda limpa, toda pintada, ficou direitinha. Em Belém, há registros de capelas particulares dentro da cidade. De todas, apenas a capela do Palácio dos Governadores e a do capitão Ambrósio Henrique de Miranda Pombo ainda existem. A última foi vendida em 2010 para a Universidade Federal do Pará, a fim de abrigar projetos da instituição. O que vai ser construído inicialmente é um jogo atrás no anexo vai ser construído um jogo de banheiros que é para poder ser utilizada pela população. E mais à frente seria construído um outro anexo com sala de aula, enfim, para que esse grupo tenha um espaço para desenvolver as suas atividades. O que eu acho que é importante dizer é que o projeto de restauro já está concluído e está em fase de aprovação no IFAM. O IFAM tem que aprovar porque, inclusive, os recursos financeiros para esta obra é do PAC-2, PAC das Cidades Históricas 2. Então, é um recurso do IFAM, do Ministério da Cultura. em 2010, o proprietário colocou a capela à venda e a universidade, frente a essa situação e ciente que era um importante bem a ser preservado, resolveu adquiri-la para, inicialmente, durante as obras e a fase de projeto, que ela fosse um laboratório de restauro da universidade. e, depois de pronta, ela vai ser ocupada por um grupo da Escola de Música que tem um grupo de música sacra e, paralelamente a isso, vai ser desenvolvido também um programa de extensão com músicas, com apresentações de música, tipo, assim, final da tarde com o intuito de formação de plateia para os transeútes daqui da área, para os comerciários, enfim, a ideia é que a população se aproprie da igreja, desse monumento histórico. Na penúltima reportagem da série sobre o jubileu do Seminário São Pio X, vão conhecer um pouco do fruto que ele gera. Vamos conhecer como é a vida de um sacerdote, vamos conhecer como é a vida de um padre. Nós entramos, evidentemente, no seminário com o desejo no coração, o desejo de ser padre, de ser sacerdote, como os nossos formadores sempre nos falam, ninguém tem vocação para ser seminarista, graças a Deus. Meu pai, todo domingo, ia para a missa e levava os filhos, e aquilo foi para nós assim, um ponto de partida, né? Apesar que ele era alemão, mas mesmo assim, eu pensava, deixou a sua terra para se meter no mato aí, isso me cativou muito, esse desejo de ser padre e partiu daí, não é? Esses são depoimentos de um jovem seminarista e de um padre com mais de 50 anos de sacerdócio. Eric cursa o primeiro ano de teologia e sentiu no serviço à igreja o desejo da entrega a Deus. Ela vai sendo formada, gerada cada dia na nossa vida, mas particularmente na minha história vocacional, eu fui notando o chamado de Deus a partir do momento que eu entrei na catequese, né? E tive um contato maior com o altar, com o sacrifício, com a santa missa, com a liturgia, e tudo isso foi me inspirando no coração o desejo de me aproximar dessa realidade. Claro que eu não entendia, na minha adolescência, eu não entendia o que significava tudo isso, mas depois a gente vai amadurecendo, vai purificando, vai compreendendo a riqueza do chamado de Deus, a importância do chamado de Deus e que ele tenha um chamado para cada um de nós. Já formado em filosofia e iniciando agora uma nova etapa, Eric sabe que nesse processo são necessárias renúncias. O primeiro ano de teologia não é apenas uma etapa acadêmica, formativa, da dimensão intelectual, mas também ele é acompanhado das outras dimensões que a gente vive na nossa vida de seminário, na nossa vida de discernimento. Nós entramos, evidentemente, no seminário com desejo, no coração, em desejo de ser padres, de ser sacerdotes. Como os nossos formadores sempre nos falam, ninguém tem vocação para ser seminarista, graças a Deus. Então, nós entramos aqui com esse desejo. São oito anos de formação, um ano de propedeutico, dois de filosofia, quatro de teologia e mais um de estágio pastoral. É um longo tempo que deve ser utilizado por esses jovens para compreender a vocação e discernir. No entanto, nós temos todos esses anos de formação como um processo de purificação da nossa intenção, das nossas motivações, de entender realmente o que Deus quer para a nossa vida, de escutar a Deus, sobretudo, esse tempo de escuta, que quando a gente escuta e conhece a Deus, nós nos deixamos ser conhecidos por Ele e nos conhecemos também, a gente vai ver o que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. E, certamente, durante esse processo, não só na vocação sacerdotal, claro que é o específico do que vivemos aqui, mas em qualquer vocação. Conego Jaime explica que são muitas as dificuldades vividas nesse processo de discernimento, mas quando se tem um objetivo, elas são superadas. Aconteceram muitas dificuldades, né? Porque é sempre assim, eu acho que é difícil para todo mundo, para o médico, quem quer alcançar um objetivo na vida, tem que batalhar. Nada vem facilitado, não. então, nessa caminhada para o sacerdócio, nós temos que aceitar muitas renúncias, às vezes, algum sacrifício também, mas tem também um lado bom, não é? Gratificante. É porque é assim mesmo, o seminário era muito exigente, na questão do estudo, não é? Mas tinha o lazer, tinha a gente que fazia teatro, tanta coisa, era muito interessante. e isso ajuda a gente a ir levando essa vida sem aquele peso, de quem está carregando um peso enorme, não é, não é assim. E depois, se nós temos o ideal lá na frente, então, esse ideal faz com que a gente enfrente todos os obstáculos, passe por cima de tudo para alcançar o ideal. Muitos dos jovens aqui presentes ainda estão no início da caminhada no seminário. Alberto, por exemplo, ainda está no propedeutico. Apesar de muito jovem, sente no coração a certeza da vocação. O discernimento vocacional para a vida sacerdotal, ele começou desde os meus 15 anos de idade, quando, por curiosidade, eu comecei a participar de encontros vocacionais de uma congregação religiosa da minha cidade de Marituba. E fui fazendo os encontros vocacionais com o tempo, por curiosidade, como falei, o Senhor foi colocando no meu coração esse desejo de permanecer nesta casa religiosa e uma vontade de doar a minha vida, de servir as pessoas com mais totalidade e uma alegria no coração de estar ali presente, participando dos encontros, frequentando aquela casa. Alexi também tem o mesmo sentimento no coração. Apesar de relutar um pouco no início ao chamado ao sacerdócio, entregou-se a um amor maior que ele. Eu percebi, caiu a ficha em mim, que não tinha, eu estava fugindo de mim mesmo, do meu chamado que Deus me fez. Que a alegria de servir a Deus na igreja me preenchia mais do que tudo. Eu sonhava, eu desejava que chegassem os fins de semana, para trabalhar com as crianças na catequese, na paróquia, liturgia, coisa que eu amo até hoje. E aí caiu a ficha e meu chamado foi assim, devagarzinho. Aos poucos eu via que era aquilo que Deus me chamava através das ações que eu praticava. E hoje eu posso dizer que me tomou totalmente esse meu chamado. Esse meu chamado é coisa que eu quero me dedicar totalmente assim na vida sacerdotal. se surgir alguma vocação no seio da família que a família não sufoque essa vocação, não é? Mas ajude, ajude. Porque acontece isso muitas vezes. Às vezes o jovem se encanta com a vida do sacerdote, quer ser um padre e não tem o apoio da família. penso nas almas, que Deus nos quer sacerdotes para cuidar das almas. Então eu disse, meu Deus, como é que vou poder ser usado? Mesmo nas minhas limitações, mas sabendo que a cada dia Deus vai nos capacitando. Quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente caminhou, o quanto Deus foi generoso, misericordioso, amoroso. Isso me alegra muito, isso me contenta muito, me faz estar cada vez mais motivado para esse fim que não é o último, que o fim último é a salvação. mas esse fim de servir a Deus e a igreja. Na semana que vem vamos mostrar a última reportagem da série que conta um pouco da história desta casa de formação que completa 50 anos de história a serviço da igreja. No dia 4 de maio de 1996 era inaugurada a Rádio Nazaré FM, fundada a partir de uma experiência de Dom Vicente Joaquim Zico e um estúdio improvisado no Seminário São Pio X. Ele expressou a vontade de criar uma rádio e assim, há 20 anos, ela foi criada com o principal objetivo de evangelizar as famílias da Amazônia. E agora estamos de 11 horas e mais 36 minutos e a Rádio Nazaré FM 91,3 a serviço da vida. O rádio é um dos principais meios de comunicação de massa com o maior e mais rápido alcance da notícia. Um dos exemplos é a Rádio Nazaré FM que chega a mais de 100 municípios do estado. A Rádio Nazaré FM foi criada por meio da vontade do eterno Dom Vicente Zico. No dia 15 de dezembro de 1994 foi concedida a outorga para ela prestar serviços de evangelização na Amazônia. Porém, ela foi inaugurada oficialmente no dia 4 de maio de 1996. Deve ser o sonho, a idealização, a inspiração, a uma iluminação que o Dom Vicente saudoso lá nos seus 20 e poucos anos atrás já idealizava juntamente com o corpo de leigos a criação de um veículo que ele pudesse expandir, levar, evangelizar, levar mensagem da igreja em Belém. Isso começou uns dois anos antes gravação no estúdio de uma emissora particular depois criado dentro de um me parece que dentro do próprio seminário uma pequena mesa de corte com áudio e que evoluiu para que nós conhecermos hoje a Rádio Nazaré FM. Com tantos lares e trabalhos alcançados a rádio chega também na oficina de Seu Dilson que é um ouvinte assíduo. A Rádio Nazaré está de parabéns ela me evangelizou de uma maneira que cada vez mais eu percebo que ela me traz alegria ela me traz sabedoria ela me traz o amor para que eu possa passar para os meus irmãos. Sintonizada na frequência modulada 91,3 a Rádio Nazaré conta com 18 horas de programação local. Seu Dilson tem seus preferidos. programação do Romildo Rosas às sete da manhã também que é a Vera Sampaio e isso é muito importante para a gente a gente está sintonizado com a TV com a Rádio Nazaré a importância é muito grande para fortalecer o nosso espírito. Para quem coordena o trabalho da Rádio Nazaré há cinco anos diz que o retorno vindo dos ouvintes é motivo de felicidade. Eu me sinto feliz porque a nossa missão de uma certa forma está sendo alcançada. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão nos ouvindo de quantos países estão recebendo o nosso sinal. É claro que um ou outro ouvinte se pronuncia e a gente vai ficando feliz enquanto cristã e enquanto ouvinte porque a nossa rádio está atingindo a missão para a qual ela foi criada. É reconfortador saber que nós temos um espaço que se fala de Deus para as pessoas e que as pessoas se sentem tocadas e transformadas. Isso é muito importante. Por todo o trabalho desenvolvido ao longo desses 20 anos a Rádio Nazaré tem um papel fundamental. É uma responsabilidade muito grande que a rádio tem. A gente precisa transmitir uma programação de qualidade com responsabilidade com conteúdo um conteúdo que seja correto eu não posso simplesmente ser negligente com essa programação. É claro que ao longo desses 20 anos a programação sofreu muitas mudanças e isso vai sendo o progresso natural de uma instituição de uma pessoa e por que não de uma rádio também. Os desafios são muitos mas com o apoio da família Nazaré colaboradores e voluntários ela pode manter vivo seu trabalho de educação e evangelização. Com certeza a manutenção desses veículos tem sido muito caro muito dispendioso para o Parque de Oceano de Belém haja vista que a nossa concessão ela é educativa e como uma concessão educativa ela tem dificuldade em ganhar mídias comerciais que nós chamamos que as concessões comerciais têm. então a dificuldade nossa é essa e quem graças a Deus ajuda a manter são os colaboradores que nós chamamos Família Nazaré. É um apelo colaborem participe ajude as dificuldades são muito e nesse ano de 2016 não está fácil para ninguém. Para esses 20 anos os votos são os melhores possíveis. Eu desejo que cada vez mais o povo paraense sintonize na TV e na Rádio Nazaré para que a gente possa realmente colaborar ajudar o próximo. Eu desejo mais 20 anos com renovação para mais 20 anos e mais 20 anos e multiplicando o número de vezes que for possível. Eu desejo que a Fundação que a Rádio Nazaré de Comunicação cresça chegue a mais lugares que mais pessoas possam dar esse retorno de dizer olha nós estamos acompanhando essa programação nós cuidamos desse espaço como espaço nosso e que as pessoas se sintam orgulhosas porque nós somos uma emissora que evangeliza que dentro da sua programação respeita o ser humano e valoriza e acima de tudo fala de Deus para as pessoas. Parabéns a todos que fazem a Rádio Nazaré a Nazaré FM parabéns muito obrigado por essa dedicação ao trabalho de vocês a palavra de Deus. Dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional das Famílias e a paróquia Sagrada Família aqui da Arquidiocese de Belém está com um momento especial nesse dia né Karina? Isso mesmo no dia 15 de maio se comemora o Dia Internacional das Famílias então nada melhor do que a paróquia que tem como a Sagrada Família como padroeira trazer melhor exemplo de família essa não existe não existe trazer esse modelo levar para a nossa comunidade para toda a Arquidiocese essa enaltação desses valores que estão um pouco perdidos hoje o valor da família cristã então nada melhor do que o exemplo de José Maria e Jesus como exemplo de família unida pregando o amor e vivenciando tudo aquilo que o Pai ensinou a eles isso é uma caminhada que ela tem pouco tempo na nossa paróquia então esse é o segundo segundo momento ano passado teve e aí esse exemplo se faz mais necessário acho que hoje hoje a nossa realidade social está pedindo e essa caminhada que acontece no dia 15 a partir de que horas ela vai sair de onde e vai percorre mais ou menos algumas ruas do bairro ali e volta para a paróquia sai de onde e vai para onde a nossa concentração vai ser às 6h30 da manhã em frente à nossa paróquia que é a matriz da paróquia Sagrada Família que fica ali no Curio Altinga e vai percorrer algumas ruas do bairro justamente trazendo essa evangelização familiar e ela dá a volta e retorna para a igreja matriz e retorna para a igreja matriz por volta de que horas mais ou menos é em torno de 45 minutos de caminhada a 50 e é uma caminhada leve quer dizer que qualquer pessoa não precisa ter preparo físico de atleta para percorrer essa caminhada para evangelizar também mas e com esse exemplo levar o exemplo da família unida ali e da paz também que nós precisamos do nosso mundo é justamente isso que a gente quer nós estamos aqui para convidar toda a família a avó o avô a tia o tio o pai e a mãe e os filhos principalmente esse núcleo mais íntimo para estar nessa caminhada escolhemos um horário que o sol não está tão quente a caminhada ela é bem breve vai ter o encerramento com a celebração eucarística e sem contar que é o dia de Pentecoste o padre Antônio preside a celebração preside a celebração o padre Antônio Cruz vai estar conosco durante a caminhada e logo em seguida preside a celebração aí um convite para você também até um exemplo para outras paróquias também queiram divulgar a paz o exemplo das famílias da unidade assim como a Sagrada Família fazer uma caminhada pelos seus bairros pelo bairro da sua paróquia ali também de repente leve essa ideia ao seu parco aí e fica o convite mais uma vez aqui e a Karina vai explicar direitinho onde fica a matriz da paróquia a paróquia Sagrada Família fica na Alberto Engelhard sem número no bairro do Curio Altinga então sinta-se todos convidados às seis e meia da manhã nós podemos estar chegando nós somos uma paróquia muito acolhedora um povo muito carismático vocês vão gostar muito mesmo que eu não seja da paróquia eu posso participar com certeza toda a arquidiocese esse é um convite para a arquidiocese porque o dia internacional ele é internacional então já está dizendo nada melhor do que a paróquia da Sagrada Família está enaltecendo esse momento das famílias então fio convite para você dia 15 a partir das seis e meia da manhã ali na paróquia a saída da igreja matriz da paróquia Sagrada Família você pode participar vai lá pai, mãe, filho vão ali unidos caminhando ali nessa proposta de paz e de dar exemplo de uma verdadeira família nós vamos agora acompanhar a agenda dos nossos bispos da arquidiocese Belém para esta semana Neste domingo dia 8 o arcebispo vai celebrar missa de Crisma na paróquia do Divino Espírito Santo em Ananindeu às 18 horas na terça-feira dia 10 participará da missa e também da reunião da equipe de formadores às 18 horas na quarta-feira dia 10 às 6 e meia da manhã participará da missa no Carmelo em Belém e às 7 e meia da noite celebrará a missa ecumênica da semana de orações pela unidade dos cristãos na paróquia Santo Antônio de Lisboa na quinta-feira dia 12 Dom Alberto presidirá a missa e processão das velas na paróquia Nossa Senhora de Fátima às 17 horas Neste domingo dia 8 celebrará a missa de Crisma na paróquia Arcanjo São Miguel no Una às 10 horas preside missa das mães na Basílica Santuário e às 4 horas da tarde participará da missa no cemitério Santa Isabel pelo Dia das Mães na segunda-feira dia 9 celebrará a missa na comunidade do Divino Espírito Santo festividade da paróquia Santa de Virgens às 19h30 na terça-feira dia 10 preside missa na comunidade Santa Luísa às 19h30 na paróquia Coração Eucarístico na quarta-feira dia 11 celebrará a missa ecumênica da semana da oração pelas unidades dos cristãos às 19h30 na paróquia Santo Antônio de Lisboa na quinta-feira dia 12 participará da missa e da processão das velas às 17h na paróquia Nossa Senhora de Fátima O Notícias Pastorais desta semana vai ficando por aqui eu lembro que você pode ajudar a produzir notícias pastorais enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp o número é 98802 3444 e de uma maneira muito especial terminamos o NP desta semana homenageando um grande homem que foi o fundador e inspirador desta obra que é a Fundação Nazaré de Comunicação estamos falando de Dom Vicente Joaquim Zico que é lembrado esta semana em seu primeiro ano junto ao pai e com certeza está intercedendo por todos nós a todos obrigado pela companhia em um ótimo final de semana a gente se encontra na próxima edição fique agora com a reportagem de Dom Vicente Zico o anjo de Belém Dom Vicente foi ordenado arcebispo coadjutor da arquidiocese de Belém pelo Papa João Paulo II em 1981 assumiu a arquidiocese como titular de 1990 a 2004 mineiro Dom Vicente poderia ter voltado a sua terra natal para junto da família após ter se tornado arcebispo emérito mas preferiu permanecer na capital paraense o que o fez ainda mais querido pelo povo de Belém que manifesta sua admiração por ele sempre que tem uma oportunidade isto que vivemos é muito mais do que a expressão de um sentimento religioso que é natural ao coração é muito mais que isto é demonstração de uma fé viva de um povo que sabe quem é Nossa Senhora e Nossa Senhora de Nazaré e Dom Vicente é um testemunho fabuloso de alegria bom gosto capacidade para enfrentar as dificuldades Dom Vicente é um homem que reza e muito estuda tudo que ele faz é muito bem preparado com muita seriedade e uma pessoa atualizada em todos os sentidos tanto do ponto de vista tecnológico a todo momento nós vemos Dom Vicente utilizando esses instrumentos dados pela internet quanto em relação à igreja os documentos da igreja a palavra do Papa muitas vezes ele que nos diz primeiro aquilo que o Papa manifestou num discurso ou outro para nós é um presente de Deus e eu gosto de dizer que Dom Vicente é o grande tesouro é o grande anjo da guarda da nossa igreja de Berê um exemplo de irmão de santidade e eu na minha vida desde o meu tempo de sacerdote de parco na paróquia de Santo Ediviges eu sempre aprendi muito do Dom Vicente pelo seu modo de ser pela sua amizade pela sua sabedoria por tudo aquilo que ele transmite para a gente é um homem simples um homem de Deus do povo muito querido e na nossa igreja arqueucidiana de Belém é realmente uma benção e na nossa igreja